Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Para onde o levaram? Ele não está mais lá, só restaram suas vestes, a pedra foi removida E está fora do lugar, já é o terceiro dia, é domingo de manhã. Jesus já venceu a morte, pra mudar a minha sorte. Ele já ressuscitou. Da semente da mulher foi que ele nasceu, é o Messias prometido, o Filho de Deus. Pra cumprir a profecia ele se entregou, mas só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi condenado e foi morto só por me amar. Como ovelhão matador, o foi sem reclamar. Ele desceu até o inferno e a chave esplomou. E a cabeça da serpente ele esmagou. Foi o seu sangue que me encontrou. Com sua morte me resgatou. Ele está vivo, na sepultura não ficou. Pois logo ao terceiro dia de manhã, o meu Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou.